Hello! How are you? Yes, I am Teacher Ellen. Remember that challenge that I told you? Lembra do desafio que eu disse pra vocês na live de hoje? Que tal, hein? Look, I am an artist. Artist. Yes? Vocês vão gravar um vídeo pra mim com aquela profissão que vocês escolheram, ok? Yes? So, vocês podem fazer como a teacher, a teacher se vestiu, se caracterizou, colocou os acessórios, pegou os acessórios e disse I am an artist. And you? Vou aguardar sua resposta, ok? So, that's it. Kisses. Bye, bye!